Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje eu tô em Torres, curtindo o verão do meu jeito, com protetor fator, meu Deus, como é que consegue ser tão branco e tentando garantir o bronze de caminhoneiro só nos meus braços, porque eu me recuso a tirar a camiseta mesmo nesse calorão de sapeca polenta na sombra do asfalto. Pra você que não conhece, Torres é uma cidade gaúcha, do extremo litoral norte, com uns 40 mil habitantes em dias normais e uns 400 mil em alta temporada. Dizem que quem mora aqui é torresmo e quem visita é torrista. Há controvérsias. O importante é que é uma das principais cidades de todo o Rio Grande do Sul, que muitos não entendem como que não pertence à Santa Catarina, porque se você for ver direito, as praias de lá são bem diferentes das que a gente tem por aqui. Você me entende, né? De qualquer forma, Torres é linda pra todo lugar que se olha, seja na Lagoa do Violão, no Morro do Farol, na Pinguela, na Praia da Guarita, na Praia da Cal, na Praia Grande, nas Palésias, ou até mesmo farofando na Praia de Itapeva. Torres só não é legal na hora de ir embora, porque você sempre leva um punhado de areia em cada bolso que demora sete meses pra sair da máquina. E o que mais podemos falar de Torres? O Festival Internacional do Balonismo, o Réveillon mais top das galáxias do Rio Grande, o shopping a céu aberto na avenida principal, a estrutura da cidade mais importante do litoral gaúcho, que gera empregos o ano inteiro, a cordialidade do povo, a quantidade de coisas diferentes que se tem pra fazer, as vistas incríveis que se tem por aqui. Talvez tudo isso você já conheça de outros carnavais, mas o que é novidade por aqui é que desde 2020 a Ux tá na cidade oferecendo um vasto portfólio de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, tanto semipresenciais como na modalidade EAD. São mais de 15 cursos na grade, como administração, ciências contábeis, geografia, gestão comercial, gestão financeira, letras, logística, marketing, pedagogia, redes de computadores e vários outros que deu preguiça de falar agora. Aqui onde eu tô, inclusive, é onde fica o prédio da Ux Torres. Dá uma olhada nesse lugar e depois me diz se é ou não é. Um orgulho de se ver. Mas, voltando a Torres, eu sei que o gaúcho tem um amor incondicional pelas nossas praias, mas é que essa daqui é especial, porque ela é diferente. Essa é a única que se destaca por conta dos paredões rochosos à beira-mar, as famosas falésias. Porque daqui pra baixo no mapa, se tu não usar um GPS, nem sabe direito em qual praia que tá, porque elas são todas parecidas. Mesmo assim, Torres se destaca o ano todo, não é só no verão. E pra você que pensa que a cidade só vive de turismo, é aqui que entra a parte curiosa, porque o setor primário corresponde a 15% de toda a economia do município. O arroz, a banana, a cana-de-açúcar, a mandioca e o abacaxi são os grandes destaques da produção. Outro fator importante é a extração de minerais como a areia, a argila, o basalto e o arenito, assim como a atividade pesqueira. Mas não tem como negar que o turismo é o carro-chefe de Torres. E só pesquisar qualquer foto na internet, a gente já consegue entender como que isso é possível. Aliás, Torres só se desenvolveu economicamente depois que alguém, algum belo dia, descobriu essa vocação turística do lugar. Bom, mas chega de encher a bola da cidade. Eu vou lá pegar um solzinho, salgar essas carnes no mar, tomar um capetão, comer um camarão, cumprimentar uns argentinos e esperar na fila do mercado e procurar também uma sombrinha pra soar um pouquinho menos. Por hoje a minha passada foi rápida, espero que tenham aprendido e descoberto algo novo. Então um beijo pra vocês, seus lindos, e até a próxima. Fui!